Olá, você do Claretiano TV e também da Rádio Claretiano FM. Hoje é dia 27 de maio de 2020, o Claretiano Centro Universitário completa 50 anos, exatamente. É mais que um aniversário, é a realização de um sonho. Hoje vamos entrevistar o reitor Padre Sérgio Banor Piva, que atuou diretamente nos processos de autorização da abertura da faculdade, lá na década de 70. E também vamos entrevistar Padre Luiz Boteon, que é pró-reitor administrativo do Claretiano Centro Universitário. E o local escolhido para a entrevista foi no Claretiano Memorial, em Batatais, onde concentra toda a memória acadêmica e religiosa. E antes de começar a entrevista, gostaria de destacar a missão do Claretiano Rede de Educação, que é capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a vida, mediante a sua formação integral. Missão essa que se caracteriza pela investigação da verdade, pelo ensino e pela difusão da cultura, inspirada nos valores éticos e cristãos, e no carisma Claretiano, que dão pleno significado à vida humana. Padre Sérgio, sabemos que foram muitos desafios nesses 50 anos e também muitas conquistas. Qual foi a maior motivação para seguir em frente? Pois olha, acho que foi uma inspiração que nasceu de uma entrevista com o Super-Hero-Geral naqueles tempos, o Padre Pedro Schweiger. Ele falou uma vez para mim que ele queria ver uma coligação alimentada, vivida com o espírito do Padre Claret. e uma coligação que fosse mais atualizada. E por isso queria não apenas se fixar nos ensinos e na formação de especialistas em assuntos eclesiásticos, teologia, direito canônico, mas que se abrisse para o mundo, que fosse uma mensagem futura para o mundo que se desenvolvia. E mandou que nós estudássemos e nos formássemos em educação. Eu percebi que um dos carismas Claretiano, o carisma mais importante, era o anúncio da palavra. Eu percebi que esta palavra podia ser muito bem se concretizar no trabalho da educação. Precisamente uma palavra de Deus que se concretiza em educação, na promoção do ser humano, na promoção da pessoa humana, integrada num mundo que se desenvolve. E isso, talvez, um dos modos principais de concretizar, de realizar esse projeto de Claret, que esse carisma seria a educação, não apenas a educação de primeiro e segundo grau, que já havia, mas de uma maneira mais avançada, que seria o ensino superior. E talvez foi precisamente essa ideia que trouxe aqui para Batatais, e quando vimos que um colégio internato, que era de fama, reconhecido naqueles tempos, e um colégio realmente avançado para aquela época, um internato de primeira linha, estava definhando, estava passando o tempo, estava sendo ultrapassado. E um passo para uma sociedade que crescia, que se desenvolvia, seria uma faculdade de nível superior. Talvez, exatamente, animado por esse carisma claretiano, que estava sendo também alimentado por nós de uma maneira clara e, às vezes, de modo inconsciente, pensamos numa faculdade de ensino superior em Batatais. Foi mais ou menos isso que, talvez, a gente concretizou um sonho do padre Geraldo, do padre Pedro Schweiger, criando uma escola de educação física. E aí a gente vê que, não somente o que a gente quer, mas há uma inspiração muito mais profunda que a gente deve dar ouvido e deve atender e olhar com um olhar muito mais profundo. É uma providência que estamos estagiando, um sentimento que a gente tinha. Padre Luiz, hoje é um dia de muitas comemorações. Hoje, 27 claretiano completam os seus 50 anos. Sim, são 50 anos de história que estamos celebrando e 50 anos de um trabalho que foi feito em prol da educação no Brasil e, hoje, a educação no mundo, onde queremos levar sempre o melhor que temos para os nossos alunos. Qual grandioso é o claretiano hoje, padre? Hoje o claretiano se tornou uma instituição de renome internacional, podemos dizer assim. Estamos em todos os estados do Brasil, através dos polos de educação à distância, também com polos no exterior, Japão, Espanha, Portugal, Estados Unidos e também trabalhos que desenvolvemos para outras universidades estrangeiras e também convênios com outras universidades estrangeiras, por exemplo, a Universidade de Sevilha, na Espanha, que é uma universidade de renome centenário, milenar quase. Nós temos ali um convênio de estudos sobre inserção de pessoas que estiveram, estão em regime de internato, em cárceres. Nós temos também um projeto muito grande com a Universidade Católica de Moçambique. Nós temos outro projeto com a Universidade Claretiana de Colômbia e um projeto com a Congregação dos Missionários Claretianos em que ofertamos, com a nossa tecnologia de educação à distância, cursos de formação para futuros missionários claretianos, capacitação para outros claretianos também na área da administração da contabilidade e cursos de formação de liderança juvenis. E esse sonho, Padre Sérgio, se tornou maior, por exemplo, hoje, completando 50 anos. Naquela época, o senhor imaginava que seria grandioso, assim, o claretiano, agora no Brasil e no mundo? Olha, não imaginava absolutamente. Quando pensava nessa escola, nessa faculdade, a minha ideia era reproduzir o esquema onde eu estudei e me formei das faculdades, das universidades de Roma. São universidades isoladas que não se desenvolveu, não cresciam como aqui em muitos outros cursos. Eu achava que aqui seria um centro tipo gregoriana, na formação de professores de alto nível, que é o meu sonho. Mas, evidentemente, não foi aceito, providencialmente, não foi bem aceito. E fundamos um outro tipo de escola. E deu o que aconteceu. O desenvolvimento e num processo histórico cada vez mais, cada vez mais perfeitamente. Inclusive, com os novos cursos que foi se ampliando aqui na escola. Eu sei que foram muitos desafios e muitas conquistas, mas o senhor poderia citar um momento que mais marcou para o senhor como reitor nesses 50 anos? Pensando na nossa história que nós construímos com a equipe toda lentamente ao longo dos anos, talvez o que mais me impressiona é ver a vitalidade histórica que tem o nosso centro universitário, o Claretiano. Desde o começo, se iniciou como um sonho. Um sonho a ser realizado. E aconteceu lentamente a concretização. E chegado a um ponto, parece que estava chegando o fim. Qual é o novo passo que precisava dar na história? Foi quando aconteceu a implantação, a implantação da tecnologia moderna do ensino à distância. Uma tecnologia avançada que hoje está tendo uma prioridade e causa admiração aos outros amigos nossos de outras faculdades e de outros centros. Em segundo lugar, foi quase essa sintonia de visão de futuro. do padre superior antigamente, padre Pedro Schweiger, que queria ver uma congregação avançada, dinâmica, com abertura para uma sociedade que cresce, para uma cultura que se desenvolve. E queria ver, então, uma nova congregação, um novo dinamismo. E com o Papa Francisco, que quer ver uma igreja em saída, em movimento, em abertura. nós temos, então, de mãos dadas com a igreja que cresce, que se atualiza cada vez mais. Isso me toca profundamente essa sintonia, essa simbiose entre a congregação e a igreja. Falei isso com o padre Sérgio agora há pouco e qual foi o momento que mais marcou para o senhor como administrador da instituição nesses 50 anos? Eu creio que que marcou e marca e vai marcar sempre a nossa posição aqui em Batatais é o trabalho em equipe que nós temos. Então, tudo que nós somos e temos hoje dependemos, foi com esforço de equipes e trabalho de profissionais capacitados para a educação, para a tecnologia que nós chegamos até agora aqui. Nunca quisemos os cleitianos centralizar neles a gestão do cleitiano, mas compartilhar esse trabalho com pessoas no passado, hoje e certamente no futuro que estão levando à frente esse projeto tão grande. Santo Antônio Maria Claré diz quando tinha cinco anos, cinco anos deitado em minha cama em vez de dormir pensava na eternidade, pensava, pensava, pensava. Essa visão futurista que traz o cleitiano, nós estamos precisando da educação à distância hoje, estamos vivendo um momento difícil, complicado e a tecnologia e a visão do cleitiano hoje veio ajudar na educação através da tecnologia, padre. Comente sobre isso. Nós estamos há 22 anos trabalhando com tecnologia à distância. Nós iniciamos lá em 98 um projeto de criar um ambiente virtual de aprendizagem que chamamos sala de aula virtual. Esse sistema nesses 22 anos foi sendo aprimorado, adaptado com as novas tecnologias, pensar a programação que foi feita naquela época em Delphi para hoje com as novas tecnologias ligadas a vários outros sistemas. Isso possibilitou ao cleitiano nesse trabalho de 22 anos ser uma vanguarda na educação à distância no Brasil e até acho que em partes da humanidade. E perante toda a crise hoje da pandemia do coronavírus, o cleitiano não sentiu intimidação ou preocupação de levar à frente seus projetos. desde a educação infantil até a pós-graduação, já há vários anos que nós utilizamos essa ferramenta, a sala de aula virtual. Então, os pais, os alunos, os alunos, os professores, de direção, já estávamos habituados com essa tecnologia. E nesse momento em que o mundo parou e que tudo aquilo que era o presencial, como nós vemos aqui hoje, toda essa estrutura fechada, tudo parado, o desespero que dá, mas nós estamos tranquilos porque está dando certo. Por exemplo, no último sábado, dia 23, 5 mil alunos fizeram uma prova à distância, cada um na sua casa, com muita confiança, com muita segurança do que foi escrito. Os professores já estão nos dando um retorno dizendo que são provas de boa qualidade e que isso permitiu que o cleitiano não ficasse com medo desse momento. Mas levamos à frente alguns projetos que eram para serem implantados daqui a um, dois anos. Eles foram adiantados e em prazo de um mês já foram colocados em prática na sala de aula virtual. Então, eu posso dizer que o cleitiano passará esse momento da pandemia na educação com muita tranquilidade e qualidade. Padre Sérgio, a educação é uma prática social que visa ao desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades, habilidades e competências. A educação, portanto, não se restringe apenas à escola. E o cleitiano faz muito bem com a sociedade. pois exatamente o que nós estamos fazendo não é somente transmitir informações, transmitir conhecimentos, as produções científicas. Nós nos preocupamos essencialmente com a pessoa. O destinatário do nosso empenho, do nosso trabalho é sobretudo a pessoa, esse ser que Deus tanto amou que chegou a enviar o seu filho, o verbo que se fez homem e se transformou em Jesus, filho de Deus, o verbo de Deus que se fez homem encarnado. E aqui ele veio trabalhar para a redenção, para a promoção do ser humano e colocá-lo dentro da história do coração do Criador que fez o homem a sua imagem e semelhança. Então, o nosso destinatário é essa pessoa. Essa pessoa não é apenas o conhecimento, a descoberta, o avanço da ciência, a descoberta do mundo que lhe foi dado, mas formar o coração do homem. Formar o coração do homem nas virtudes da abertura, no seu reconhecimento ao Deus Criador, na fraternidade feita toda a sua imagem e semelhança. Temos um pai que é o Criador de todos e todos nós somos irmãos de modo especial quando o verbo encarado se fez homem e assumiu todos em si e nele e por ele somos irmãos e com ele somos levados até a plenitude da vida. Então, praticamente, a educação, a formação, o desempenho dos professores, o trabalho na sala de aula nos campos de experiência da atividade é um trabalho sacerdotal de redenção, de promoção do ser humano tanto no aspecto científico quanto na formação do caráter, na formação das virtudes, na abertura da abertura à transcendência, a abertura ao sentido da vida e o significado que tem a vida em suas dimensões, em seus valores. E para finalizar, gostaria que o senhor falasse sobre a responsabilidade social que o claretiano tem. Teve, nesses 50 anos, prestando serviço à comunidade, à sociedade, padre. Eu acho que a característica da responsabilidade social é o que torna o claretiano muito visível onde ele está. Começando aqui por Batatais, a cidade, nesses 50 anos, se usufruiu muito dessa responsabilidade social. Com a possibilidade de, podemos dizer, hoje quase que milhares de batataenses terem, nesses 50 anos, usufruído de bolsas de estudo nas faculdades, no colégio e, para isso, puder estudar, puder realizar um sonho. Grande parte desses estão fora da cidade, estão aí se realizando profissionalmente no mundo afora. Também a responsabilidade social do claretiano na questão da saúde. Aqui, Batatais, já há 35 anos que temos o curso de fisioterapia, enfermagem, outros cursos de saúde que atendem a população batataense e faz com que as pessoas tenham uma qualidade de vida. Então, isso também é um trabalho essencial na área da saúde. Hoje, não só mais aqui em Batatais, mas em 15 polos no Brasil, onde temos cursos na área da saúde à distância. São populações que estão aí se usufruindo. O claretiano também tem uma visão de que o bem deve ser feito não dependendo de raça, de cor. Então, o bem que nós estamos fazendo em Moçambique com o trabalho solidário ali de orientação, de alfabetização daquelas crianças. Este ano são 650 crianças que estão pelo Moçambique fazendo a alfabetização. O projeto é o reforço escolar da criança vai de manhã para a escola do Estado à tarde e vem para fazer o reforço da primeira e segunda série. Inclusive, estamos até com um problema ali, que Moçambique também está fechada há dois meses. E os relatos que a gente tem ali da irmã Imaculada, que é a coordenadora do projeto, é que as famílias e as crianças estão sofrendo muito, que muitas crianças tinham um bom lanche do dia no projeto e, com tudo parado, eles estão sentindo isto. Então, veja até onde que afeta as coisas. Agora, essa semana, vamos lançar a nova coleção de camisetas 2020, projeto inusitado. A Universidade de Dubai aceitou ao curso de artes criar as camisetas cada ano, um concurso entre os alunos. esse ano vieram 20 camisetas e digo que está muito difícil de escolher qual escolher. Então, nós vamos até mudar o sistema, vai ser impressão digital, aí a pessoa virá aqui na escola e escolherá, porque é difícil você fazer uma deixar as outras de tão qualidade. E como que jovens de várias nações que estudam ali assumiram esse projeto, incorporaram toda a cultura moçambicana e estão expressando nessas camisetas. O cleitiano também tem um grande projeto hoje na Amazônia, primeiro em questão de formação de novos sacerdotes, de leigos comprometidos com a pastoral através de cursos de filosofia e teologia. Hoje, 22 dioceses do Brasil fazem a filosofia e teologia os seminaristas conosco à distância. Então, o cleitiano também formando novos padres, novas freiras, novos agentes e pastoral. E também, o cleitiano tomou como opção ir para a Amazônia, diante principalmente do sínodo da Amazônia do ano passado e o apelo do Papa Francisco para que nos voltássemos para a Amazônia. E ali hoje nós temos 26 polos na região amazônica onde nós também levamos educação para aquela população que tem dificuldades extremas. E dentro dessa região em Roraima, que é o estado com maior população indígena, temos ali um projeto favorecendo hoje 540 indígenas com bolsa 100% de estudos em mais de seis nações indígenas, inclusive os Yanomamis, que é a nação mais longe do Brasil e que eles demoram dias para vir para estudar em Boa Vista, eles também estão tendo formação. Nós já formamos ali 35 novos professores e este ano vamos formar mais 50. Enfim, o claretiano que olha o bem do outro em todas as situações, na área da saúde, na área social, na área educacional, hoje, como instituição filantrópica, nós estamos hoje com 3.900 alunos com bolsas 100% e bolsas certificadas pelo Ministério da Educação como bolsas realmente filantrópicas. Então, ao celebrar os 50 anos, nós podemos dizer que o claretiano tem e teve e terá uma grande responsabilidade na qualidade de vida de milhares de pessoas. Se você multiplicar essas 3.000 e tantas bolsas com tantas outras pessoas que são beneficiadas, multiplicar todo o serviço na área da saúde, na área da educação, os nossos alunos estagiários nas escolas, nas empresas, aí podemos dizer milhares e milhares de pessoas sendo favorecidas e sendo atingidas pelo claretiano. Então, eu acho que celebrar 50 anos é celebrar um compromisso com o outro. Então, é celebrar que o claretiano está aqui não para ter proveito próprio financeiro. Muita gente fala que o claretiano engrandeceu, cresceu, se enriqueceu nesses anos todos, sim. Criamos, sim, aqui em Batatais, em outras regiões, grandes estruturas, mas as estruturas estão afetas ao outro. Aqui em Batatais mesmo, quando tudo está funcionando, nós temos mais de 4 mil pessoas que circulam diariamente aqui no claretiano, entre a clínica, posto de saúde, as escolinhas de esportes, pessoas que vêm para a natação, academia, faculdade, colégio e outros serviços que nós temos e nisso destaco a comunicação nossa aqui, a Cleitiana FM, que está sendo a nossa porta-voz do cleitiano nesses últimos anos, em especial nesse momento da pandemia, Batatais está a cada dia sendo informada, tudo graças também, a rádio, agora o Claretiano TV, esse canal de YouTube, enfim, irmos, como o Claré disse, por todos os lugares e por todos os meios, e aquilo que você dizia no começo, o Claré pensava na eternidade, eternidade não é pensar no céu, mas eternidade é pensar longe, e o claretiano pensou longe como o Claré, e pensará longe mais, espero daqui 50 anos alguém estar nesse memorial para falar a trajetória dos 50 ao 100, talvez não estejamos aqui, mas certamente alguém que nos vê vai nos ver e verá alguém falar daqui 50 anos. Padre Sérgio, agradecemos a entrevista e finalizar dizer parabéns ao Claretiano no Centro Universitário, é emocionante nesse momento, hoje dia 27, são 50 anos, o Claretiano vem mudando a vida das pessoas, ajudando as famílias e formando, parabéns. Muito obrigado, eu compartilho esses elogios todos, a equipe que está trabalhando, todos aqui formando uma família dinâmica, criadora, inovadora, não somente para o mundo de hoje, mas para o mundo futuro. que Deus nos abençoe e nos acompanhe no nosso trabalho. Luiz, parabéns, hoje, 50 anos, Claretiano. Obrigado a todos vocês, parabéns pela data também a cada um que nos vê neste momento. Portanto, entrevista com Padre Sérgio Ibanor Fiva, reitor do Claretiano Centro Universitário e também Padre Luiz Boteon, que é pró-reitor administrativo do Claretiano Centro Universitário, todos os detalhes, as comemorações dos 50 anos do Claretiano, você pode ter acessando o site claretiano.edu.br. Parabéns, Claretiano, 50 anos! Claretiano, 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 Obrigado.